E galera, a segunda demo de Resident Evil foi liberada para o Playstation 4 e para o Playstation 5 e a gente teve um monte de coisa legal e eu separei tudo aqui para vocês, localização das cabras, das gaiolas, segredos, referências, easter eggs, isso significa que esse vídeo está uma delícia. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de Resident Games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo de Resident Evil Village, dessa vez para trazer tudo que você perdeu na demo, na segunda demo de Resident Evil Village, a parte do vilarejo galera. Então vamos começar falando das cabras, a gente tinha outros jogos, por exemplo, o Bubble Head, que era um colecionável do Resident Evil 3 Remake. No Resident Evil Village, a Capcom colocou para a gente as cabras, a primeira cabrinha a gente vê aqui nessa parte, onde a gente abre para ir para o castelo no final da demo e o jogo já dá essa dica para a gente que tem esses colecionáveis, essas cabrinhas no jogo, mas não pensa que tem só essa daqui não, essa é a primeira delas, a segunda está em cima da igreja e a terceira nessa parte aqui onde a gente tem um combate com os homens lobos. Você seguindo para essa direção do mapa, você vai pular a cerquinha e tá aqui a terceira cabra. Agora nessa mesma parte onde a gente enfrenta os lobos, tem uma árvore, nessa árvore a lá Resident Evil 4 tem uma das gaiolas, foi a primeira que eu encontrei. E a lá Resident Evil 4, você dá um tirinho nela e pega o item, ali a moeda do jogo. E a segunda gaiola, ela tá ali do lado no hall principal, na entrada para o castelo onde eu falei para vocês, no corredor ao lado, tá bem escondidinha, essa você tem que prestar bem atenção mano. Agora não sai dessa parte principal aqui não, que tem o cemitério que não causou medo em ninguém esse cemitério aqui, Capcom, mas tá muito bem feito, que jogo maravilhoso. A gente tem os cristais também galera, lembrando que os tesouros voltaram para esse jogo, assim como no Resident Evil 4, a gente vai poder coletar os tesouros também e depois negociar com o mercante desse jogo, que no caso é o Duque. E o primeiro cristal você encontra aqui na estátua, no escudo dela, só dá um tirinho ali que ele vai cair e você vai pegar. O segundo tá dentro da igreja, em cima do altar. Olha para o altar e depois levanta a sua câmera que você vai ver ele, só dá um tirinho também, você vai pegar o segundo cristal. Calma que eu já vou falar sobre essas imagens aqui, esse altar. Só que antes vamos para o último colecionável no jogo que a gente consegue, que é o Skull, a caveira que a gente consegue de forma aleatória, matando um desses homens lobos, entre aspas hein, vamos lá. E detalhe que esse tesouro aqui, além da aleatoriedade dele, dele. Se a gente for reparar, ele tem dentinhos de vampiro, galera. Lembram das teorias que a gente imaginava que a Dimitrescu fosse uma vampira e as filhas dela, o castelo? Doideira isso aqui hein, mano. Vamos ver o que o jogo vai dizer para gente. Tá, falando em vampiros, vamos voltar aqui para o altar que eu falei que eu ia discutir com vocês essas imagens. A gente viu lá a imagem da mãe Miranda e a a imagem dos quatro chefes que a gente acredita das quatro grandes áreas do Resident Evil Village, que é a Dimitrescu, o Heisenberg e agora a gente viu mais uma vez os outros dois que a gente não tinha visto, que são os belos chefes da casa Moreau e da casa Benito. Agora lembram do cemitério que eu falei para vocês ali na entrada do castelo, na área principal? Pois é, a gente tem diversos túmulos e apenas um dos túmulos a gente consegue interagir. Olha que curioso, e quando a gente lê, quando a gente interage com esse túmulo aqui, é falado da Eva, que aparentemente foi uma criança que morreu e um dos chefes que a gente ainda não tinha conhecido, ela parece uma criança, uma noiva, cadáver, mais ou menos como a noiva cadáver mesmo. E lembrando que crianças são bem aterrorizantes em jogos de terror, a gente lembra da Evelyn no Resident Evil 7. E aproveitar que a gente tá falando do cemitério, aqui nessa parte cara, eu entrei no modo foto, muito bom que a Capcom colocou o modo foto pela primeira vez em Resident Evil, mas só que cara, Capcom, tá muito ruim esse modo foto mano, precisa melhorar que é confuso de você usar isso aqui. Não é prático, não é intuitivo, tá ligado? Eu tentando usar ele e ali houve uma peça, que aparentemente a gente vai usar no jogo final, ou quem sabe na segunda, na segunda não, na terceira demo, aliás né. Uma placa com o nome misterioso, escrito Cláudia. Cláudia, cadê você Cláudia? Te amo! E pessoal, rapidão, só antes da gente continuar, o pai criou 30, 40 contas aqui para descobrir todos esses detalhes para vocês e gravar. Então conto com o apoio, vou pedir gentilmente aí o apoio através dos likes, dos comentários, ajuda demais nosso trabalho aqui no YouTube, obrigado de coração galera, valeu mesmo. E detalhe que o pai disse que criou 30, 40 contas, porque infelizmente o Resident Evil Village, essa demo é mais ou menos como a demo do segundo jogo, a One-Shot Demo, lembram? Do Resident Evil 2 Remake, aquela demo que a gente podia jogar só por uma vez. Essa daqui ela tem o limite de tempo de 30 minutos, e esses 30 minutos eles não são contados só no gameplay, e sim também nas cutscenes, infelizmente. E tem muita cutscene nessa demo aqui, vocês estão ligados. Primeira vez que eu terminei, terminei mais ou menos em vinte e poucos minutos, e agora o pai já fez uma speedrun dessa demo aqui. Fiz, vou deixar o vídeo sugerido para vocês, mas dá para terminar em três minutos, vai, alguma coisa. Agora voltando para a área do combate, que a Capcom tinha prometido para a gente, combate nessa demo, a primeira demo foi aquela demo só de apresentação do castelo, apresentação visual, efeitos sonoros. Agora aqui o interessante é que a gente tem as barricadas agora, para a gente se proteger dos lobos, fica lá a cabana do Resident Evil 4, só que tem um tempo ali, eles podem destruir essas proteções, essas barricadas. Mas enquanto isso, dá para você meter tiro neles ali, e ter uma certa vantagem no combate loja. E quando eu cheguei nessa parte aqui, em live, cara, a gente viu essa farinha aqui, meu Deus, para que serve essa farinha? E eu estava estourando, explodindo elas, na verdade, esses sacos, né, na minha cara. Hum, saco na cara, cara, que delícia. Opa, zoeira parte, essa farinha tem um propósito, galera, dá para você usar contra os lobos. Então você espera eles chegarem perto de você, e tasca uma bala rapidão, que eles vão ficar cegos por um instante. No trailer de gameplay, a gente viu que os barris voltaram, e agora a gente tem as farinhas também, velho. Cara, a gente tem diversas notas, diversos documentos no jogo, mas eu não vi nada demais assim, apenas documentos contextualizando aquela parte. Teve um que a gente viu que ele não fala nada, aparentemente esse daqui, ele mostra diversas partes do mapa, como a vila, a fábrica, enfim, diversas partes que a gente vai passar pelo jogo. Outro detalhe é que essa demo, ele tem um modo intenso, a gente já sabe que o jogo vai ter um modo intenso de dificuldade, e os inimigos estão bem mais fortes, e eles te matam rapidão. Aliás, tem as animações de morte durante a demo, não sei se você morreu alguma vez, mas quando você morre, eles carcam a arma no seu bucho, e comem um pedacinho da sua carne. Coitado do Ethan, velho. Mais uma vez, depois a gente tem as caixinhas para a gente destruir e pegar os itens, e agora você não precisa sacar a sua faca para você destruir a caixa sem gastar munição. Você pode interagir, agora você aperta o X, o Ethan automaticamente tira a faca e quebra a caixa. É mais prático, né? Mas não sei se a praticidade num jogo de survival horror é bom ou ruim, enfim. E ao contrário do Resident Evil 7, agora no combate a gente descobriu que o Ethan, ele pode realmente se defender, você pode defender os golpes, literalmente, e você pode golpear os inimigos com um soco e um chute. Parabéns, Ethan. Parabéns, meu querido. E outro detalhe que eu observei todos os itens, galera. Eu testei bastante a faca. A faca não é boa nesse jogo, ao contrário do Resident Evil 4, e a gente não pode fazer os upgrades nela. Ao contrário das outras armas que a gente já sabe, né? A shotgun, a pistolinha, todas as outras, a gente vai poder fazer os upgrades. E agora a gente tem as minas no Resident Evil Village, que a gente pode colocar ela e explodir inimigos. Além dos elementos de crafting que a gente tem no jogo, que não é muito diferente do que a gente tinha já no Resident Evil 7, agora a gente tem mais opções. Mal posso esperar pela próxima demo, que vai ser a área do castelo, que a gente vai poder explorar. Eu já fiz um vídeo falando sobre todas as datas, de todas as demos do Resident Evil Village. Vou deixar sugerido para vocês, então confere lá. Mês de abril, você sendo membro no meu canal de games, você vai concorrer a esse controle do Playstation 4 dourado lindo. Um Ghost of Tsushima lacrado do Playstation 4 jogaço. Também uma caneca oficial do meu canal de games. Qualquer nível, a partir do nível membrinho, 1,99 ao mês, você tá concorrendo a esses prêmios e todos os meses a gente tem premiações aqui no meu canal de games. Ó, espero vocês nos comentários, teve algum detalhe que vocês viram, que vocês repararam, acharam. E pra quem ficou até o final do vídeo, eu vou dar dois easter eggs, aí vou deixar dois easter eggs pra vocês de brinde, hein? Muito obrigado, pessoal, quem chegou até aqui, tamo junto. Olha aqui o velhote, né? O Joel de Resident Evil Village, ele fala um forasteiro, lógico, uma referência do Resident Evil 4 e também a Luísa. Luísa, o masculino de Luísa, Luís, Luís Serra do Resident Evil 4. Mas é isso, galera, agora eu espero vocês nos comentários o que vocês acharam. Vou procurar ler todos pra ver se vocês encontraram realmente alguma coisa, tá bom? É isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre Resident Evil Village e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!